Música Você já ficou em uma situação em que orar era a única coisa que você poderia fazer? Sim? Pois esse vídeo é pra você, não? Esse vídeo é pra você também. Esse vídeo é pra todo mundo. Meu nome é Igor Rocha e esse aqui é o Camelo na Agulha, o seu canal Cristão de Mundo. Música Pois então, vamos falar sobre oração. Para primeiro entendermos sobre oração, nós primeiro precisamos entender o que oração não é. A oração não é mágica. Música A oração não é uma frase, um gesto, uma palavra mágica que vai fazer com que as coisas aconteçam de repente. Não, a oração não é isso. A oração é muito mais profunda e eficiente do que isso. A oração nada mais é do que uma comunicação. Uma comunicação real com o divino, com o Criador, com Deus. Uma comunicação com o verso real. Uma comunicação simples e gratuita que você pode conversar com Ele em qualquer hora, em qualquer lugar. Indo pra escola, voltando da escola, indo pro trabalho, saindo do trabalho, saindo de casa, em casa, deitado no chão, em qualquer lugar. Andando na rua, conversando com Deus. Uma situação de alegria, uma situação de tristeza, uma situação de medo. Pronto, misericórdia, meu Deus. Pronto, lá vem um homem ali. É, agora é salto, Senhor. Meu celular é novinho, Senhor. Meu celular é novinho, olha por mim. Meu Deus, lá vem um assaltante, tem a cara de maluqueiro dele, meu Deus. Aqui em Recife, misericórdia, rua deserta, desce, Senhor. Só tem eu. Meu Deus, só tem eu, Senhor. Eu e esse cachorro latindo, Senhor. Por favor, lá vem ele, maluqueiro, pronto. Mostre minhas camelas, Senhor. Eu vou dar uma carreira, Senhor. E se ele tiver com uma faca, meu Deus, não misericórdia. Se ele tiver com uma pistola, Senhor, me ajuda. Senhor, meu celular é novinho, Senhor, meu celular é novinho. Meu Deus, vou seguir em frente, Senhor. Eu tô com a fé, tô contigo. Que os anjos de Deus me acompanhem, Senhor. É agora, meu Deus, a salva. Obrigado, meu Deus. Meu celular é novinho. Valeu. Mas como ouvir a Deus? Deus tem várias formas de se comunicar com o ser humano. A principal delas é a leitura da Bíblia. Mas Deus pode se comunicar com você através de um sermão, através de um louvor, através de um amigo, através de um conselho. Ele pode se comunicar com você através da natureza. Deus se comunica com a gente de várias formas. Mas quanto mais você ora, em quantidade e qualidade, mais você vai conseguir entender e ouvir a Deus. Mas como falar com Deus? A Bíblia ensina uma forma bem eficiente de falar com Deus. Pessoas falam com Deus de várias formas diferentes. Obrigado, Senhor, porque, Senhor, o Senhor tem estado aqui conosco, Senhor, e que o Senhor possa, Senhor, nos ajudar, Senhor, porque o Senhor é o Senhor. O Senhor abençoe também, Senhor, as crianças pobres, Senhor, da rua da África, Senhor, abençoe as crianças da Índia, Senhor, também as crianças da Índia, Senhor, porque as crianças da Índia, o povo tem esquecido, Senhor, também as crianças da Índia, as crianças da Índia, as crianças do curado, meu Deus do céu, Senhor, também os deagam em todas as igrejas, Senhor. O Senhor também abençoe a minha vizinha, que está com um problema, Senhor, na perna, e que o Senhor também abençoe a Dona Cárdena e a Dona Leide, que está com uma questão de não falar que as crianças da Índia. Oremos. Obrigado, Senhor Deus, amém. Vamos comer? A abençoe, Senhor, a Dona Teca, que está com o filho do Senhor nas drogas, Senhor, sem esquecer também a Dona Regina, que também está comendo, Senhor, misericórdia. O Senhor já tem orado tudo para esse índio, mal com o Senhor. Obrigado, Senhor, que o Senhor é bom. Obrigado, que o Senhor está aqui. Obrigado, Senhor. E se não fosse o Senhor, como é que seria? O Senhor também abençoe o irmão Severino, Senhor, que está com problema no joelho. Faz até o que está com problema no joelho, Senhor. Obrigado, Senhor, que o Senhor tem estado conosco nessa reunião e tem nos ajudado em tudo o que nós estamos ensaiando aqui. Obrigado, Senhor. Obrigado. É importante como falar com Deus, mas mais importante é nunca deixar de falar com Ele. Mas o que falar com Deus? Fale sobre qualquer coisa com Deus, sério, qualquer coisa. Seu dia, sua noite, seus sonhos, seus planos, seu filme preferido, com quem você quer namorar, com quem você quer casar. Fale sobre a sua vida, sobre a vida dos outros. Sim, é importante também falar sobre a vida dos outros. Falar sobre os outros é realmente muito importante. Chama-se oração intercessora. Quando você intercede por alguém, fala por alguém. Mas isso, infelizmente, se torna banalizado quando você diz que vai orar por alguém e não ora por essa pessoa. E também não pode usar o argumento de pedido de oração pra, na verdade, fofocar. Deus está vendo. Eu estou bem. Agora eu estou um pouco abalada, porque eu fiquei sabendo de uma coisa aí. O que foi, mulher? O que foi, mulher? Vixe, chega a me bater uma tristeza no meu coração. Ô, Marilene, eu só vou te contar, porque eu sei que tu é uma mulher que ora. Não ora? Oro. Ora? Oro. Não sabe aquele rapaz? Everton? Aquele ressimpatizado. Hã? Fiquei sabendo, menina, que ele, ó, voltou a beber. Mulher, e foi? Foi. Pois estou orando por ele. Pois estou orando também. E olhe, vou aproveitar pra fazer um outro pedido de oração, porque eu sei que a senhora ora, não ora? Oro. Ora, não ora? Oro. Querida, sabe a irmã Camila? Aham. A do Ministério de Criança? Sim. Pois ore por ela, viu? Fiquei sabendo que o marido está deixando ela. Misericórdia! Aquela aqui é esposa do Diáculo, não? Essa mesma. Diáculo é de oução? Pois é, Lúthia. Estou orando por eles. Ah, eu também vou orar? Menina, está vendo aí? Eu tenho que acrescentar esses nomes na minha listinha de oração. Eu estou até orando por a irmã Érica, irmã Simone, Marcílio, Daniel. E sabe por que a gente tem que orar também? Pelo pastor. Tu está orando pelo pastor? Não é o que aconteceu. Daniel, tu não visse não? No Face, tem com a garrafa de champanhe na mão. Um álcool sem álcool? Não sei, querida. Quando eu vi aquela garrafa de champanhe, fui logo orando. Meu Deus. Mas pelo jeito que está as coisas, minha filha, tem que orar para essa igreja quase toda, viu? E não é. Pode ser oi, irmã. Rapaz. Sim, eu orei por você essa manhã, viu? Por mim? Por mim? Por mim mesmo não. Não tem o nosso na minha vida para você orar não, meu querido? Pode-se embora. Não é? Pode-se embora mesmo. Eu estou orando por você e pela sua mãe, viu? Seu língua de trapo. Oxi, já vi-se orando pelo jeito. Pior que eu já vi isso acontecer. A oração é realmente muito linda e importante. Então vamos orar, vamos falar com o nosso Criador sobre nossos amigos, sobre nossos familiares, sobre nós mesmos. Pois é muito bom falar com o nosso Criador em qualquer lugar, em qualquer hora e sobre qualquer coisa. Não se esqueça de deixar o like. Estou esperando você dar o like. Compartilha esse vídeo e manda esse vídeo para os amigos. Gente, é sério, o compartilhamento é muito importante. Então vamos fazer o seguinte. Mande somente para um amigo. Envia para um amigo esse vídeo. Por favor! Então galera, esse aqui foi o pessoal que me ajudou no vídeo dessa semana. Se você também quer ajudar nos próximos vídeos, manda uma mensagem, deixa aí no comentário. E é isso aí. Segue eles aqui no Instagram. Que Deus te abençoe e... Tchau! Tchau! E aí Tchau! Obrigado.